Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a segunda maquiagem pras festas de final do ano no canal e essa é a maquiagem que eu prometi pra vocês que seria mais elaborada, muito mais dramática. Eu já gravei pra vocês a primeira maquiagem, que é uma maquiagem muito simples e muito fácil pra vocês que não querem abusar tanto, que não querem usar tanta técnica ou que tem medo de errar, não tem tanta habilidade com a maquiagem, então aquela maquiagem também tá bem legal, só que essa aqui, gente, não tem nem como comparar. É uma maquiagem muito mais assim, pá! Eu acho que essa maquiagem é indigna de final de ano, de réveillon, de natal, porque assim, ela é bem incrível mesmo, ela é, claro, muito mais trabalhosa do que a anterior, mas mesmo assim eu tentei fazer algo mais fácil pra vocês também conseguirem fazer essa maquiagem aqui. Quero ver quem que vai se arriscar nessa maquiagem aqui no final de ano. Prestem bastante atenção no tutorial que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? E é isso, gente! Espero muito que vocês gostem desse tutorial. Lembrando que todos os produtos utilizados vão estar no blog, que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E eu espero que vocês aproveitem esse tutorial e arrasem nas festas de final de ano, tá bom? Então vamos começar o tutorial. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu já tô com a minha pele totalmente preparada, só falta blush, contorno e iluminador. Eu fiz várias peles aqui pra vocês, então eu vou deixar aqui no box de informações aonde vocês podem encontrar onde eu fiz essa pele. Até no tutorial de final do ano passado eu fiz a pele junto com vocês, que era uma pele bem elaborada, então não vai faltar a opção pra vocês verem aí as minhas preparações de pele que tem aqui no canal, tá? É só pra gente agilizar esse vídeo, porque o olho é bem elaborado e ia tomar muito tempo a gente fazer a pele toda. E também já tô com as minhas sobrancelhas preparadas pra gente começar já direto com os olhos. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma fita, e aí a gente vai colar aqui na lateral dos olhos. Deixa aqui, não cola bem rente aos cílios, deixa um espacinho, porque a gente já vai passar a sombra debaixo dos olhos também, sem tirar a fita. Em direção à sobrancelha, mas um pouco mais pra baixo. Como essa maquiagem usa bastante sombra, a gente vai aplicar um fixador de maquiagem. Então a gente vai pegar um pouco dele e aplicar dando batidinhas em toda a pálpebra. Eu vou começar de cima, descendo pra pálpebra. Vou pegar um pincelzão e uma sombra bege pra iluminar, e vamos vir aqui abaixo da sobrancelha. Deixando essa parte bem iluminada. Então a gente vai começar com essa sombra laranja, tiro o excesso do pincel com o pincel bem leve, com as cerdas bem gordinhas e com a sombra laranja. Então, vamos esfumar. E eu vou vir ela até aqui no canto interno dos olhos, tá? O que é ótimo se você tiver os olhos mais separados, porque ele vai dar uma harmonizada no rosto e vai juntar um pouco mais o seu olhar. E aí vamos vir aqui então, esfumando essa sombra. Movimentos de vai e vem, pega bem aqui embaixo no pincel pra você ter menos precisão e usar menos a força. Agora com um pincel um pouquinho menor, a gente vai vir na nossa sombra marrom e vou misturar duas cores. Um tom que é um pouco mais queimado e um que é um pouco mais frio, pra gente vir aqui, ó, no côncavo. Agora sim, a gente vai vir no côncavo. Embaixo mesmo dessa sombra laranja. Mas é claro que a gente não vai fazer duas sombras com uma linha, né? A gente vai esfumar pra isso aqui virar um côncavo e um degradê. Aí com o pincel que a gente tava usando a sombra laranja, a gente vem esfumando isso. Esfuma mesmo, quando você achar que tá bom de esfumar, você esfuma um pouco mais. Pra você ter certeza que não tem nenhuma demarcação de sombra aqui. Agora a gente vai esquecer um pouco a parte de esfumar e a gente vai aplicar a nossa sombra principal na pálpebra móvel. Que é um tom de roxo, uva, meio queimado. A gente vai pegar esse pincel aqui de esponjinha e vamos depositar aqui na pálpebra móvel. Por isso que o primer é tão importante nessas horas, gente. Porque ele vai fazer com que essa cor fique muito mais nítida do que sem o primer. Essa cor aqui vocês podem substituir pelo tom que você quisesse. Um verde musgo ou um preto. Aí vai de você. Aí agora a gente vai voltar com aquele pincelzão e vamos esfumar essa linha que a gente fez aqui no côncavo. Com cuidado. Gente, agora vamos fazer o delineado. O delineado por enquanto a gente deixa assim. Depois eu vou vir com um cotonete arrumando toda essa lateral aqui. Mas pra gente aproveitar essa fitinha aqui embaixo, eu vou terminar a parte de baixo dos olhos. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa sombra azul e eu vou passar ela no canto externo dos olhos. E aí com a sombra marrom a gente esfuma um pouco isso. Bem de leve. Que ela tem que ficar bem aparente mesmo. E aí então agora a gente já pode tirar essa demarcação aqui. E agora vem a parte do tchan dessa maquiagem, que é o glitter aqui nessa partezinha que a gente não colocou sombra. Então eu vou vir com o meu glitter. Esse daqui é da Hard Candy. Ele é muito mais fácil de aplicar porque ele já vem nesse formato de delineado. Então a gente vai vir com o lápis preto aqui na linha d'água. Aí estou muito bem. Agora sim vamos fazer os cílios. Vou primeiro curvar os meus cílios um pouquinho só. E aí eu vou vir com a minha máscara de cílios primeiro. Só pra gente deixar esses cílios pretinhos. Os cílios que eu vou usar hoje é o Nude 05 da Kiss New York. Vou passar cola e aí a gente vai esperar uns 30 segundos. Quando a cola estiver quase secando, aí a gente cola o cílio. Com os cílios já prontos aqui com a cola, a gente vem com a pinça. Cola no meio e bem rente o cílio. Solta. Agora vamos colar a parte de fora. E depois a parte de dentro. E é importante que você aperte bem aqui, ó. Pra certificar que tá bem coladinho. Tcharam! Agora a gente só espera esse branquinho sair. E aí vem com o Curvex. Que vai colar os cílios naturais com os puxiços. Você vai ver que ele fica bem mais firme no olho quando você faz isso. E aí agora a gente vai passar a máscara nos cílios inferiores. Que é muito importante também. E temos, gente! O olho já está pronto! Vou começar com o contorno. Vou pegar esse pincelzinho aqui que eu recebi da Vult. No meu Laguna, da Nars. Pra gente fazer uma demarcação aqui da onde a gente vai fazer o contorno. E aí eu vou vir com o pincel de esfumar. E é importante que a gente esfume pra cima, tá? Não vem muito aqui pra baixo. Porque é legal que essa parte fique mais ressaltada. Se você passar muito contorno ali embaixo, não vai destacar nada. E aí a gente vai vir aqui em cima da testa também. Aqui em volta pra deixar o rosto mais destacado e contornado. E aí vamos fazer um contorno no nariz também pra dar sombra pro rosto, né? Pro nariz, no caso. E agora vamos ir com o blush. Eu vou usar o da mesma paletinha. Em cima do contorno, nas maçãs. Por último, mas não menos importante, a gente vai vir com o iluminador. Em cima do nariz. Em cima das maçãs do rosto. E, é claro, no arco do cupido, como sempre. E é isso, gente. Agora o batom. Eu vou vir primeiro com esse daqui da MAC, que é o Bare Again. Ele é bem cremosinho. E aí, por cima, eu vou usar o Meet da MAC, que ele é um pouco mais aberto. Um tom um pouco mais claro. Só no meio pra iluminar. E temos, gente, a maquiagem de Uji. Eu acho que essa maquiagem é incrível pras festas de final de ano. Eu achei que ficou incrível. Eu nunca fiz algo parecido aqui no canal pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da make, não se esquece do gostei aqui embaixo, que é muito importante. E pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. E lá no meu canal de vlog, vocês vão conseguir ver o por trás das câmeras desse vídeo, porque nós estamos tendo vlog todo dia até o Natal. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado da make, que é uma coisa mais pesada. Mas... Ai, gente, eu tô apaixonada por essa maquiagem. Dá vontade de ir pra balada agora, só que não. É isso, gente. Vejo vocês aqui no meu próximo vídeo. Reproduzir e não se esquece de me marcar, que eu vou ficar muito feliz que vocês fizeram, tá bom? É isso. Muitos beijos e tchau! Tchau!